Hoje, dia 17 de novembro de 2016 Eu ando aqui nesta luta porque o rinho ainda não está totalmente morto Mas para lá caminhamos Porque um dia, se ele morrer de vez, não vale a pena andarmos aqui Onde aqui ia perder o meu tempo? Não! O rio ainda não está totalmente morto Mas para lá caminhamos Esteja, esteja aqui atrás Acham que isto é normal? Claro que não é normal Hoje é de noite Agora que o sol desapareceu Está-favê bem A espuma imensa que anda aqui em cima da água Já viram? É terrível Mas parece o Alasca Parece os países nórdicos A leve em cima dos lagos Isto não é lado nenhum É o rio Tejo Rio Tejo em Abrantes Este rio todos os dias o proteger Primeiramente as entidades ambientais O mistério do ambiente Ninguém está preocupado Continuam a dizer as estações de televisão Nenhuma está preocupada Interessa mais outro artigo Será que? Minha opinião Não tinham 5 minutos 2 minutos Para mostrar Estaduas de moço que isto vai E quem tu sabe Que as televisões chegam mais na onda Olha para mim É horrível o que está aqui Depois de tentar sacar mais um plano Como eu costumo fazer Talvez Deixão Inimente Minha 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 Tchau, tchau.